Música Tcha tcha tcha, junto e misturado, começando mais um programa Fica Por Dentro E hoje nós estamos diretamente de Caldas Nova Numa noite maravilhosa, um jogo sensacional E daqui a pouco nós vamos diretamente para a Vila Caltri Churrascaria, dos nossos amigos da Marli, do Adilson Que é parceiro, companheiro nosso E olha só, nesse jogo, como sempre, a gente vem em Caldas Nova Eu tenho meus amigos que vêm aqui junto com a gente Para fazer o futebol, um futebol em pró de quê? Em pró de alguém, para ajudar alguém, para alegrar alguém E o programa Fica Por Dentro, dessa semana, Felipe do Vovô Um beijo para você, o Vovô Tcha Tcha vai mostrar algumas coisas do futebol E vai mostrar também aonde nós vamos jantar hoje E tem show com o Renan e o Raiz Vocês vão acompanhar tudo comigo hoje aqui na íntegra do programa Fique Por Dentro Olha só quem está do meu lado aqui Meu amigo, o Wellington, está aqui, vem cá, o Wellington Toda vez que a gente solicita esse companheiro Ele está junto com a gente, parceiro, companheiro meu E estamos juntos nesse 2018, garrado igual um pouquinho de gato Com certeza, Sérgio, mais uma vez aqui em Caldas Novas Fazendo mais um jogo beneficente Primeiramente agradecer a você mais uma vez pelo convite E muito satisfeito poder estar participando E esse 2018 vamos bater para cima Bater até o final do ano de novo E tem mais outro, carro, preço bom, parcela Até na cardeneta é aonde? Mega Veículos Avenida Alexandre de Moraes, atrás do Buriti Shopping Fica ali, nem Goiânia nem Aparecida Isso, na divisa Divisa de Goiânia Facinho de achar demais Facinho de achar E como é que é? Promete gol hoje para a esposa, para a filha, para o nenenzinho que está vindo Uai, Sérgio, a gente esteve aqui as últimas três vezes A gente foi o hortileiro do jogo aqui Então hoje não pode ser diferente, né? Mais dois eu notar, dois Olha só, e o homem promete, rapaz, é um negócio muito engraçado O homem promete e realmente faz Vamos ver hoje se ele vai fazer Porque hoje o Lucas está aqui juntamente com o Enes Clay Participando e organizando para nós as filmagens aqui Então com certeza vai sair top, né? Com certeza Pode ir no próximo bloco, vocês já vão ver uns gols aqui já do jogo de hoje Juntos e misturados, então vamos falar com mais alguém ali Vamos lá, brigadão, Sérgio, mais uma vez Um abraço Vamos juntos, meu irmão, é nóis Tchau, 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 vem comigo aqui Tá chegando aqui Raí, faça favor aqui, meu irmãozinho Você, o Marlucinho, o Diego O Costa aqui, porque o programa Fica por Dentro Traz amigos, traz parceiros Nós tá dentro E nós tá junto Obrigado mais uma vez, meu irmão Pelo futebol Ô, Sérgio, obrigado a você, pessoal aí O programa Fica por Dentro, todo o pessoal de Goiânia e região Um abraço mais uma vez, tamo junto, irmão Vamos tentar ganhar mais uma vez aqui hoje Vamos tentar, né? Vamos tentar, não faz tempo Dá tempo, dá tempo Mauricinho tá aí hoje do nosso lado Como é que é, Mauricinho? Mauricinho tá aqui hoje, vai ganhar o jogo Hoje o Mauricinho tá do nosso lado Prazer de novo, né? Eu tinha um compromisso com a equipe adversária Mas me convenceu, né? Jogar do lado do Raí Eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande jogo aí E hoje nós vamos sair com a vitória Pode ter certeza disso É nóis É nóis, Diego E aí, largou lá hoje Hoje tinha uma folga lá E veio participar com nós aqui mais uma vez Brigadão, viu? Obrigado a você, Sérgio A gente sabe que sempre o seu convite Eu estarei firme Com o Raí aqui, meu parceiro Hoje ele toca O Ed não tá aqui, ele vai tocar não ser O Ed Brito não veio hoje? É, o Ed não veio hoje Eu falo aqui, é na televisão mesmo A Nézão encosta aqui Porque o Diego disse que hoje vai tocar bola, né? E o Anéz Rapaz, o Anéz largou os compromissos Tava gravando voz lá com o Mário Tizil Mas ele veio aqui comparecer com a gente Obrigado, meu irmão A sanfona, né? A sanfona? O material obrigatório? Vem Vem, Sérgio Vem chuteiro, mas vem a sanfona, viu? O seu humor tá grande, viu? Mas tá bom O que manda é a presença, né, Sérgio? E te agradecer mais uma vez Por esse convite Que você sempre prestigia Eu, o Raí, o Diego, o Mário, o Tizil, né? Muito obrigado, viu? Tamo junto Junto e misturado O Enes Clay, né? Nós também Bom, gente Aqui agora nós já começamos o programa Fim por dentro Eu vou faturar um pouquinho No próximo bloco Eu vou mostrar pra vocês Alguns lances Que vai estar acontecendo nesse jogo aqui Só os nossos lados Principalmente se nós tomar gol Do outro lado Sempre nós ganhamos o jogo Alô, Ditão Alô, Santa Bárbara Alô, Goiás Velho Alô, Inhumas Senador Canedo Nós vamos estar lá Junto e misturado A semana que vem Mostrando tudo pra vocês A partir de segunda-feira Grandes shows Na cidade do Senador Canedo Vai rodar os comerciais Do Senador Canedo Que é mais ou menos assim Filipe do Vovô Beijo meu e do meu amigo Beijão, aí Tchau, tchau, tchau Eu estou aqui no Centro de Compras Noroeste Onde a contagem é regressiva Para a grande abertura Mas ainda está em tempo De você comprar a sua loja Fale com os corretores E garanta já a sua E aproveite para montar O seu próprio negócio Plantão no local Negociação facilitada Direto com a construtora Ligue agora 98203-8113 Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Oh, 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 oh E aí E aí E aí Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê E aí E aí E aí Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê E aí E aí E aí Ainda não me chame de bebê O que é a loucura? A maté é o terror! Para a Pasta Rosa, missão dada é missão cumprida. É por isso que sua equipe declara guerra total às pragas urbanas, oferecendo o melhor ao seu cliente. A Pasta Rosa empenha diariamente para oferecer o melhor na área de controle de pragas urbanas, implantando um sistema de gestão integrado contemplando o ISO 9001, 14001 e 18001, proporcionando excelência aos seus clientes. Cansou de guerrear contra os ratos, baratas, formigas e perdeu a batalha? Ligue 3915050! 3915050! Pasta Rosa Serviços, guerra total às pragas urbanas! Tchau, tchau, tchau! Agora é o seguinte, vamos curtir as moreninhas lá na churrascaria Vila Cauter. Vamos ver como que foi a entrevista, vamos ver como é que foi um pedacinho do show delas, que foi top de linha e de quebra meu amigo Anésio. Mostra meu amigo Anésio aí, toca muita sanfona, é meu parceiro, meu irmão, obrigado a você, obrigado às moreninhas, né? Obrigado ao João, pai das meninas, que além de ter ido lá com a gente, levado, as meninas ainda teve que jogar um futebol com nós lá ainda, mostrar o seu talento, né, João? Joga muito, hein, João? Se jogar o dia inteiro, né, miserável? Obrigado também à produtora das moreninhas, que estava lá, deu maior força, brigadão a vocês. Vamos curtir como que foi a entrevista e um pedaço do show dessas meninas, nessa inauguração, nessa churrascaria top de linha, que é Vila Cauter, em Caldas Nova, Goiás. Acompanha comigo, que é mais ou menos assim, vem pra cá. Tchá, 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 estamos aqui hoje na cidade de Caldas Nova, mais precisamente aqui na churrascaria Vila Cauter, e com elas aqui, minhas irmãzinhas, minhas amiguinhas, as moreninhas de Goiás. Gente, sempre pra mim é um orgulho estar com essas meninas, e hoje juntamente o Anésio Oliveira, o maior maestro de todos os tempos da sanfona, do nosso estado de Goiás, de Goiânia, presenteando também. Hoje, essa festa maravilhosa, dessa inauguração, dessa grande churrascaria. Querida, bom demais, obrigado a vocês por ter vindo, viu? Ô, que isso, a gente se agradece demais. Você sabe que a gente é muito grato a você, né, pelo apoio de sempre, muito obrigada, e que Deus abençoe sempre. Tamo junto, né, tamo junto e misturado. Tamo junto e misturado, né? Tamo junto e misturado. Querida, e eu vou te contar um negócio. A Marli, mas o Tiago, tá de parabéns com essa churrascaria, né? Ah, com certeza, boa demais, né? Você tá feliz, a casa tá cheia. Casa cheia, o povo tá tudo animado, né? Bom demais. Bom demais, amor. Anésio, brigadão, meu irmão, mais uma vez, pelo você ter aceitado o meu convite, e tá aqui junto com a gente, fazendo essa festa. Sérgio, eu que agradeço, parabéns pela iniciativa que você tem, você é um cara, tá em Caldas, tá em Goiânia, tá no interior de Goiás. Parabéns pra você levar essa alegria e apresentar talentos novos, né? Isso aí, bom demais. Sem contar que você vai participar com elas, fazer um arranjo, vai fazer um arranjo pra essas meninas, de uma música apaixonada, uma música fala de família, é importante, uma música raiz, fala de mãe, né? Vambora, tô junto. Ô, nós tá chique demais, Anésio, tocando pra nós, ó, o que que é isso? Chique demais, chique demais, chique muito. Bom demais, né? Bom demais da conta. Vamos fazer uma cabelinha pra nós encerrar, um pedacinho? Vamos, maldita hora? Vamos. Maldita hora que eu fui me apaixonar, olha eu agora aqui nessa mesa de bar, não sei se resolve, mas a gente quando sofre é aqui que vem parar. Aê, tchá, 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 vamos pro palco daqui a pouquinho, tem Renan e Raê aqui comigo, sai daí não. Vamos ver com vocês, as morelias! Aê, tchá, 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 tchá! Quando eu com saudades de Deus eu gosto de excedir Eu me mando a flor desligar, me lembro de uma vez Eu me sinto um pouco muito longe do matal Hoje só me dou saudade, eu me lembro de se sair depois Hoje só me dou saudade, eu me lembro de uma vez Hoje só me dou saudade, eu me lembro de uma vez Hoje só me dou saudade, eu me lembro de uma vez Hoje só me dou saudade, eu me lembro de uma vez Hoje só me dou saudade, eu me lembro de uma vez Vai ter que adorar por meio de uma plantinha de manhã Eu estou aqui no centro de compras noroeste, onde a contagem é regressiva para a grande abertura Mas ainda está em tempo de você comprar a sua loja Fale com os corretores e garanta já a sua E aproveite para montar o seu próprio negócio Plantão no local, negociação facilitada direto com a construtora Ligue agora 98203-8113 Tchau, 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 tchau Johnny, presta atenção, quem que vai cantar agora aqui no programa fica por dentro Olha só, foram contratados para fazer essa inauguração Dessa churrascaria sensacional Que é a churrascaria Vila Country, lá em Caldas Nova A minha amiga e do meu amigo, a Marli e o Thiago Pessoas sensacionais Um atendimento sem comparação A comida primeiríssima, é cinco estrelas Eu queria mostrar para vocês, dividir com vocês O quanto é importante a gente rodar nos interiores Para a gente encontrar pessoas que acreditam no seu município e fazem investimento alto O nosso programa está aqui para mostrar, divulgar e falar para vocês Que tudo que acontece de bom, nós mostramos aqui no Fica Por Dentro Com vocês, a partir de agora, uma entrevista bem descontraída com o Renan e Raí E os meus amigos, né, que é a Marli e o Thiago Na churrascaria deles, que inauguramos essa semana lá, que foi top de linha A entrevista depois vamos para o show, vou mostrar algumas músicas do Renan e Raí Que são meus parceiros, meus irmãozinhos Estamos juntos e misturados, acompanha comigo A partir de agora, tchau, tchau, tchau Vem comigo Tchau, tchau, tchau Estamos aqui na cidade de Caldas Nova, Goiás Aqui nessa cidade, gente Está inaugurando hoje Uma churrascaria De quinta É cinco estrelas É a quinta melhor do estado de Goiás E vai chegar em primeiro lugar Porque agora são duas aqui hoje Churrascaria cinco estrelas, não é brincadeira não Churrascaria hoje aqui Picanha na Brasa A Vila Caltre Chique e bacanizado Trouxe hoje de presente para essa população maravilhosa E esse público que está presente Nada mais, nada menos De que a melhor voz do estado de Goiás Da música sertaneja Meus irmãozinhos, meus amigos Renan e Raí Como é que você está, Renan? Tudo bem, graças a Deus Melhor agora aqui nessa festa Na churrascaria, né? Churrascaria, bom demais Canta e come Canta e come É assim que treina Só tem coisa boa aqui Bom demais da coisa, né? Bom demais Bom, daqui bebe, come E pode Raí, bom demais Hoje foi esse show de vocês aqui Prestigiando essa inauguração Dessa churrascaria Vila Caldo Na cidade de Caldo É importante, né? Trazer uma dupla de renome Com vocês Para alavancar cada vez mais E mostrar a credibilidade Do espaço É lógico Caldo Nova está de parabéns, né? Por essa casa bacana Que é churrascaria Vila Caltre, né? Parabéns ao proprietário E com certeza A melhor comida de Caldo Nova hoje Melhor restaurante Com certeza Picanha na brasa Enfim Aqui você come o que você quiser aqui Está na mão O seu cardápio Fora de série Vila Caltre, Marli Por que Vila Caltre? Vila Caltre Foi quando a gente chegou aqui Tinha Vila Caltre Meu esposo comprou E a gente está muito feliz com o nome A gente tem outro Na praça mestordante Que é picanha na brasa Vila Caltre E aqui o Vila Caltre Churrascaria Estou muito contente E muito obrigada Por todos que estão aqui com a gente Olha só Essa festa Tem que ter Tudo um porquê A gente sabe que não é fácil Para fazer um evento Desse tamanho, né meu irmão? Isso É meio complicado Mas graças a Deus Sucesso Logo logo nós vamos estar com melhoras aí Fazendo mais Se Deus quiser E vocês tem essa Vila Caltre Tem dois endereços Que é aqui na praça Isso Praça Mestre Orlando E aqui E quantos anos no mercado? Uns sete anos Sete anos Isso Tá feliz Tá muito trabalho Graças a Deus E hoje com a presença do Renan Raí? Os melhores cantores do mundo Mundial Renan Raí Sucesso total Renan deu banho de nós Hoje não foi jogar Nós levamos uma taca Mas tudo bem Por causa disso Eu quero uma capelinha Dua música de vocês Que que vem aí? Você não pode pedir Que você não fez gol Mas eu lutei demais Você falou que se eu fizesse aquele de pênalti Eu podia pedir né? Mas não vou pedir Vou pedir no palco Vou pedir um Vou pedir um aqui O troco O refrão do troco Que eu fiz o gol Hoje aqui desse boteco Não vou sair É só um bota pra voer Renan e Raí Alô! Tcha 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 Junto e misturado O orgulho total De estar com o Renan Raí Aqui na Vila Coutre Churrascaria A partir de agora Vocês vão vibrar comigo aí No programa Fico por dentro Junto e misturado E vamos curtir A primeira parte Aqui diretamente Da churrascaria Renan e Raí Com vocês no palco Vem comigo Tcha 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 Atenção Com vocês hoje Uma estrela maior Que é o nosso papai do céu Mas juntamente com essas estrelas De vocês nos celulares Essa casa Tenho orgulho Em apresentar pra vocês Uma dupla Que é meus irmãos Meus amigos Vem do nosso estado de Goiás E lançou para o Brasil Com a sua competência Com as suas músicas lindas E apaixonadas Hoje A Vila Coutre Churrascaria Tenho orgulho Em apresentar pra vocês Juntamente com o programa Fique por dentro Com o Sejão Tcha 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 Renan e Raí Gereis Refurto Churrascaria Onde a Coutre Churrascaria A Coutre Churrascaria Coutre Churrascaria Tá aí Alô Silvio Alô Tava, tava Feliz Encontrei que a pirraça Eu entendi o troco Tudo que eu fiz pra ela Ela me escondi E só correndo atrás, ai que desaforo Não quer mais saber de mim, nem de um perigo Acho que outra pessoa, de um espírito O lugar que era meu, alguém assume É a paixão que me machuca, o que me abraça E o barzinho da esquina, não virou minha casa Só vocês lá, quem sabe que anda aí? Vou estar aqui, nesse modelo, eu vou sair Tá só? Eu vou ficar no meio, eu vou sair Bota sim, vai Essa moda apaixonada, eu quero ouvir É só o seu cair no chão e deixar dormir Estou sozinho aqui Perdido na cidade Você, amando estou E não me chamando de chora Não me chamando de chora Não me chamando de chora É bem assim que estou Quem sabe cantando? Vai! Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto? Será que chora pra dormir? Ouvindo o meu rito? Sempre que eu vi a ser Eu não me lembro da minha fé Sempre que a vida chega Eu não sei o que eu vou ter Se eu não me enonhar Eu não vou ver você Se der uma luz ou sonhar Se você tem seu poder Eu lembra-me uma vida Pra te esquecer Eu te daria o rosto Pra não te ver Por virar nas águas Eu queria saber Teu coração bate forte Querendo te ver É tão difícil assim De se deixar e manter E eu esquecer Eu esqueci meu pra mim Eu não sei pra você Já procurei Já me fez Tentar Desquecer Mas descobri que o querer Eu não sei o que eu Eu não sei o que eu Eu não sei o que eu Te buscar Além do sol Além do mar Além do sol Além do mar Eu estou aqui no Centro de Compras Noroeste, onde a contagem é regressiva para a grande abertura. Mas ainda está em tempo de você comprar a sua loja. Fale com os corretores e garanta já a sua. E aproveite para montar o seu próprio negócio. Plantão no local. Negociação facilitada direto com a construtora. Ligue agora. 98203-8113. Ovejando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risco a faca. Enquanto você não volta, eu estou larga das traças. Maldito sentimento que nunca se acreditou. Deus fez a mulher de uma costela de adão. Quando foi fazer você, fez do filé mignon. E assim que a sua roupa encostar no chão, eu dou um check-out. Eu estou fazendo pera-pinga, toda terça e quinta. De sessão em sessão, você vai saindo da minha vida. Estou fazendo pera-pinga, toda terça e quinta. Depois do trabalho, tenho um... Tchau, tchau, tchau. Terminou mais um programa. Fico por dia dessa semana. Agradecer e agradecer e agradecer. Passamos um dia com a minha irmã Meire, com o Peter, com a minha esposa, meus amigos, o Enes Krey, mais a Ju, o Raí, Maristela e também o Juan. E aí chegou também meu parceiro, meu companheiro Wellington, juntamente com a Franciele e a sua filhinha Aline, para compor o nosso grupo. Logo mais, chegou o Anésio, juntamente com o Pedro Henrique. Esse foi o time que nós passamos juntos durante essa semana, um dia, na cidade de Caldas Nova, trabalhando, buscando levar para vocês essas informações. Obrigado, Senhor, por esse circo de amizade maravilhoso que a gente tem, graças a Deus por isso. Foi muito bom, foi muito ótimo, né? Então, o que que acontece? Nós, que estamos na estrada, gravando programas de televisões, nós não podemos escolher matérias. Nós temos que trazer para vocês o que é bom para vocês. Não é o que é bom para o Serjão. É o que é bom para vocês, que é a cultura, é o desenvolvimento, é o acontecimento na área cultural. E a área cultural, musical, eu vou contar um negócio para vocês. Eu adoro, sou apaixonado no esporte, então nem se fala, né? Então, top de linha foi o joguinho que nós fizemos, foi os shows que aconteceu, né? Na Vila Cauta e agradecer a Deus por isso. Obrigado, Meire, que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre junto com o Pedro. E nós estamos juntos e misturados sempre. Pessoal de casa, um beijo. Fique com Deus até a semana que vem. Semana que vem nós vamos voltar no horário normal. Vai ser às 13 horas e vocês vão acompanhar comigo. Tudo certinho. Pode ir no YouTube do programa Fique Por Dentro com o Serjão, que você vai acompanhar as nossas gravações, os nossos programas. Tudo está lá. Entra lá e participa com a gente. Estamos juntos e misturados. Pode dar sugestão. Fique com Deus. Até a semana que vem. Se Deus quiser ir lá de querer. Obrigado, gente. Tchau. Aquele abraço do Serjão. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.